Música Fala galera, eu sou a Sarah e sejam bem-vindos ao meu canal Gente, quem realmente convive comigo sabe que eu amo Brace Anonymous, né? Mas também não é pra menos, né? É uma série que tá aí no ar desde 2005 E sabemos que até daqui a dois anos terá mais episódios Então é muito bom, né gente? É como se fizesse parte da nossa vida, né? E também pra quem tá assistindo ou já assistiu, sabe que Brace Anonymous foi marcada por muitas músicas Tem muitas músicas famosas Mas as que eu trouxe hoje aqui pra vocês foram de algumas cenas que eu gostei muito Então já vou dizendo que provavelmente esse vídeo terá parte 2 Porque eu não consegui listar aqui todas as que eu mais gosto, né? Apesar que se eu for colocar todas as que eu gosto também E aqui, né? Vamos acabar colocando o filme inteiro, né? E não dá Então por isso que eu coloquei que é a minha playlist do Brace Anatomy Por quê? E no começo do vídeo já rolou uma música aí Que é a Cozy in the Rocket Olha gente, me desculpa se eu estiver falando errado Mas é porque em inglês não é comigo, né? Mas Cozy in the Rocket Traduzindo quer dizer confortável no foguete Nada a ver, né? Mas se você pesquisar lá dentro certinho Você vai gostar Apesar que no filme nem passa cantando muito a música, né? Só fica aquela parte assim, ó Porque se você não sabe, deve estar pensando que eu sou doida, né? Mas não sou não Porque essa música é o tema de abertura de Brace Anatomy Enquanto isso, vai, ó, se inscrevendo aqui no canal Deixando aquele like E aproveita e deixa um comentário lá pra mim, tá? Se você também assiste ou não Ah, e pra você que assistiu também ou ainda não Sabe que teve um episódio que foi um episódio musical Não arrebentou tanto quanto gostariam Mas foi um episódio muito bom, pelo menos ao meu ver, né? Pra quem gosta de músicas e tal Então grande parte dessas músicas são desse episódio Porque o episódio foi inteiro musical Então teve várias músicas E eu vou começar com a Snow Petros Que foi quando a Kali e a Arizona estavam viajando de carro e tal E elas sofreram um acidente Daí os médicos levaram a Kali lá pro centro cirúrgico e tal E a Kali fica inconsciente E quem canta essa música é a própria Kali E essa música é simplesmente linda Então eu vou deixar um pedaço pra vocês Próxima música Não sei se é assim que fala Mas é isso Dessa vez quem canta é a Lexi Que eu não vou falar mais nada Porque eu não sei onde você tá assistindo Se já assistiu essa parte ou não E essa música ela canta enquanto ela vai saindo do centro cirúrgico Porque se você assistiu O chefe pede pra todos que não vão participar e tal Da cirurgia Saiam da sala de cirurgia Enquanto ela sai vai procurar o Mark e tal E a Kali fica assistindo lá da galeria A sua própria cirurgia E a Lexi canta muito linda Gente eu não tô fazendo nada na ordem não tá Teve umas que foram antes Outras depois Não tô fazendo nada na ordem Mas eu fiz uma listinha aqui Pra eu poder também não falar besteira aqui né E a próxima música é a Running on Sunshine Essa música é muito legal gente E essa também foi antes Até antes da primeira no caso Que é enquanto a Arizona e a Kali estão lá no carro Daí a Kali vira pra Arizona E fala tudo que vai acontecer Daí a Arizona fica super nervosa e tal E a Kali se acalma E começa a cantar Daí vários outros vão cantando Um para o outro e tal Então vai vendo aí Próxima música Essa música gente O Mark e a Arizona cantam ela E a Kali também canta Enquanto ela tá assistindo a sua própria cirurgia E foi um episódio muito legal esse gente Como vocês viram Kali Esse episódio foi da Kali né E ela canta em vários momentos E ficou simplesmente ótimo Ficou simplesmente maravilhoso Essa interpretação Esse musical mesmo sabe Próxima música aqui Falling Awake Eu coloquei essa música Simplesmente pra gente lembrar do George né Sem querer dar spoiler pra quem não assistiu Mas é quando o pai dele vai lá pro hospital Faz a cirurgia e tal Não tá muito certo Daí tem que tirar ele do suporte de vida Mas aí o George fica super triste e tal Então foi um episódio assim Bem marcante pro George E não posso falar mais nada Vejam aí Gente essa próxima música é a... Eu preciso ler aqui porque eu não sei falar direito Drawing on Dryland Isso aí Entendeu? Não Nenhum né Mas tudo bem Esse gente Era um episódio que era pra ser super... Que era pra ser não Foi super marcante na série Que foi quando teve lá aquele episódio com a barca e tal Daí a Meredith vai tentar ajudar um homem e tal Que está ferido e tal Daí o que que acontece Parece que ele meio que acorda e ela cai na água Ou seja ela quase se afoga Na verdade ela se afoga né Mas não vamos falar afoga mesmo Porque ela não morreu afogada né Mas ela quase se afogou Até que o Derek chegou a tempo E saiu com ela nos braços Lindamente lá da água e tal Então tipo assim Eu sou uma pessoa bem chorora Mas confesso que nessa hora eu não chorei Estranho né Mas foi um episódio super emocionante É claro Era tipo pra falar como se ela fosse morrer mesmo Então se ela morresse né Acabou né Porque Grey é a nada Na anatomia de Grey Próximo vídeo Essa é a música gente Keep breathing Eu não poderia deixar também a Young de fora né gente E essa é a última música que eu mostro aqui pra vocês Pra esse vídeo não ficar simplesmente enorme né Mais do que já tá ficando Esse foi o dia do casamento dela Onde o Burke a deixou esperando no altar Não exatamente no altar né Porque ela não fergou entrar Mas todos esperando e tal Até que a Meredith foi lá no altar E falou tudo que ia ter mais casamento e tal Daí ela volta lá pra ver a Cristina Tá toda nervosa e tal E quer tirar o vestido Quer rasgar o vestido Começa a gritar com a Meredith Quer tirar os acessórios Quer tirar tudo gente Esse episódio foi muito legal também Ela fez uma ótima interpretação Nessa hora né E aí E aí E aí E aí O que é isso? É isso gente, essas foram as músicas com as ceminhas aí pra vocês verem A minha playlist de Grey's Anatomy, claro como eu falei é só a parte 1 Mas depois eu venho com a parte 2 pra vocês, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado, assim como eu gosto Mas eu vou ficando por aqui né, porque o vídeo já tá grande demais Não esquece de deixar aquele like Um beijo e até o próximo vídeo